Ei! É, você mesmo! Já imaginou o quão incrível seria ter a sua foto no estilo gráfico do jogo mais aguardado dos últimos anos? Sim! Eu estou falando de Persona 5! Isso mesmo! Agora você pode ter a sua foto igual a do RPG de maior sucesso conhecido pelo homem! Bem, basta enviar um e-mail para o endereço na sua tela e você será atendido com uma equipe profissional pronta para lhe entregar a sua arte com 120% de qualidade! Eu disse 120%? Eu quero dizer 999.999%! Tudo isso por apenas uma quantia de 20 reais! E não é só isso! Por apenas mais 5 reais, você receberá no seu e-mail os episódios de Persona 5 com uma hora de antecedência durante uma semana! O que está esperando? Envie já o seu e-mail para podermos lhe atender com a melhor qualidade, eu disse a melhor qualidade registrada pela ONC, Organização Nacional de Qualidade. Venha já! Estamos esperando por você! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho